Seja bem-vindo ao canal Gilson Eletricista. Inscreva-se e deixe o seu like. Olá nobres amigos e iluminados seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Eu quero recomendar aqui para aqueles eletricistas que trabalham de forma autônoma, maquininha da Mercado Pago. Essa aqui é a Ponte Pro. Excelente máquina. Eu tenho duas porque quem tem dois tem um. Garantido. Mas eu agora optei por também adquirir uma maquininha mais moderna. A Ponte Smart 2 é toque touchscreen, é 4G no chip e 5G no Wi-Fi do local. Rapidez nas vendas, 3 anos de garantia, ok? O Wi-Fi é 5.8 GHz. Bateria dura 3 dias. Essa criança aqui, ó. Você liga aqui do lado, segura por uns 2 ou 3 segundos e ela já vai ficar ativa e operante. Recomenda, imprime comprovante, como essa também, como essa também. Porque no trato diário com os clientes, eu observei que as minhas clientes senhorinhas, elas tinham um pouco de dificuldade de apertar essas teclas. teclas, faltava força, alguma coisa assim, né? Então, eu passei para essa touchscreen. E vou deixar essas duas na regra 3, porque quem tem 3, tem 2. 3, ela tem câmera frontal e câmera com flash traseira. Tá pronto para vender? Olha aí. Olha aí. Eu aqui escolho a forma de pagamento. Crédito, débito, código QR, QR Code ou link de pagamento. Ok? Sensacional, hein? Recomendo, hein? Lindona, Mercado Pago. Essa maquininha aqui é quase 900 reais. Recomendo aí para todos os eletricistas, porque você receber um pagamento em dinheiro ou no Pix via telefone, é fácil. Mas quando a pessoa não sabe usar Pix, não tem Pix, né? Só tem cheque, cheque não. Cheque já é a forma de pagamento que já não existe mais, né? Fuja de forma de pagamento, recebimento por cheque. Então, você tem que andar com a sua maquininha. E ainda mais se o cliente quiser parcelar o serviço. Você pode oferecer um parcelamento em duas, três, quatro, até 12 vezes. Sem juros para o cliente. O juro é por sua conta. Mas o juro é um valor muito baixo. Tá certo? Agiliza, facilita o pagamento. Se ele quiser pagar por Pix, você também pode gerar um código QR Code. E ele apontar a celular dele e fazer a transferência. Ela tem aproximação aqui, taxa magnética para os cartões antigos. E você pode inserir o cartão aqui. Crédito, débito, crédito parcelado, do jeito que quiser. Tem um dia iluminado. Se gostou, não esqueça de deixar o like.